Ora, sejam bem-vindos a este programa. Hoje, quem é que temos? Temos uma pessoa que vive na Holanda. Não é todos os dias que temos aqui uma pessoa que vive na Holanda. Vive na Holanda há 3 anos. Porque, como sempre, um rapaz, neste caso, o marido dela. Da nossa convidada, da Joana. Joana Bousa Serrano. De onde é que são os Bousas? São da Galiza. O nome é do meu marido. É? Sim, eu uso o nome do meu marido. Já estou casada há 20 anos, por isso uso o nome do meu marido. E os Bousas são da Galiza. As mulheres agora ainda fazem isso? Ainda usam o nome do... É opcional, não é? Eu acho que é opcional, mas eu... Mas ainda usam tradicionalmente? Estás casada, Cláudia? Não. Ok. Tu és? Não. Ok, pronto. Portanto, a maioria dos solteiros aqui também não sou. Portanto, todos nós ganhamos. Pois, mas há uma tradição, não é? Sim, quando eu casei, foi assim. Bom, aqui a Joana Bousa Serrano tem estes dois livros, que vamos já falar. Este é o mais recente, chama-se A Duquesa de Mantua. Mantua. Mantua, pronto. Disse logo mal. Logo em este programa, logo mal. Duas opções. R sempre, sempre. Mantua. Depois a Cláudia Leal, que tem este disco, que se chama Quarto Crescente. E, finalmente, o que está acontecendo neste programa é que as convidadas não imaginam porque é que João da Silva aqui está. Que merda. Posso-vos dizer que será difícil bater em a história dele, de João da Silva. Felizmente. Sim. Bom, João da Silva está aqui porque tem um livro em que relata a sua experiência e sobre o que lhe aconteceu. João da Silva teve três cancos. Sim. E aqui está. E aqui está. O que é esta história? Os nossos próprios históricos. Vamos acabar o programa? Sinta bem que aqui está. João, é inacreditável. Não, sobretudo porque estás em grande forma física. Não parece nada que algo te tenha acontecido. Sim. Bom, conta-nos a tua história. Tinha 31 anos, mais ou menos, quando comecei com dores nas costas, muito fortes. Eu já há muitos anos tinha um pequeno nódulo num destículo, que foi sendo vigiado, mas que não era motivo de grande preocupação por parte dos médicos. Até comecei com muitas dores nas costas, vi as suspeitas de lombalgia, de cólicas renais e não era. Eram metástases junto aqui aos seis retropilineais. E era um cancro que estava instalado. E a partir daí? A partir daí tive que fazer, tirar no meu destículo e fiz um primeiro ciclo de quimioterapia. Foi separado por quatro ciclos. Fui ao prado para tirar de lá o lixo que ficou do cancro. E fiquei bom. Pronto, voltei à minha vida normal. E um ano depois apareceu outra vez. Repetiram todo o processo. E fiquei bom. O que é que pensaste nesta altura? No segundo? No segundo foi péssimo. O primeiro era um bocado ingênuo ainda e achava que... Pronto, eu já falei disso algumas vezes. Todos temos na nossa idade, temos na cabeça a história de lançar-me, que tinha um cancro espalhado pelo corpo, 80% de hipóteses de sobreviver, de morrer. Morrer, sim. E acabou por sobreviver e ganhou seis voltas à França, não é? E eu nessa altura, quando fiquei com um problema num destículo, pensei, bom, isto deve-se tratar com alguma facilidade e devo conseguir ter a minha vida normal, com certeza. Depois, quando começaram os tratamentos, percebi que a coisa era realmente muito complicada. Quando apareceu o segundo, é uma catástrofe. Porque passar por um cancro, a pessoa depois sente-se... Eu, pelo menos no meu caso, sentia-me invencível, quer dizer, achava que, ok, já bati isto, isto já não vai voltar a acontecer. E foi muito duro. Mas não havia um plano B e tinha que lutar. E depois apareceu um terceiro, cerca de sete meses depois. Sete meses depois? Sim, apareceu outra vez, já muito espalhado. Aliás, tal como ao segundo, já apareceu muito espalhado pelo fígado, pela vesícula. Já foi uma coisa muito grave. E pronto, tratou-se. Depois tive que fazer dois autotransplantos de medula, que era para erradicar de vez a doença. E aqui estou. E já foi há cinco anos. Isso é incrível. E agora, miúdas, tem alguma história para contar? Não. Difícil, não é? É. Então, isso já foi há cinco anos. Sim, há cinco, seis anos quase que já não terminava. Entretanto, quando fiz os transplantes, fiz um diário enquanto lá estava. E que resultou no livro, que está agora já à venda. Eu tenho um amigo meu que fez agora mesmo um transplante e está a reagir bastante bem. Como é que se chama? Chama-se Luís. É? É curioso. Eu sei quem é Luís. A sério? Sabe-as? Aconteceu uma coisa muito curiosa. que um amigo comum, eu não conheço o Luís, mas um amigo do ginásio, quando o livro saiu, o livro foi posto à venda dia 31 de Março, comprou dois livros e pediu-me para eu fazer uma dedicatória e dar um autógrafo para oferecer a um amigo que ia fazer um transplante. E o curioso é que eu nunca tinha dado um autógrafo na vida, não é como Alva? O primeiro livro que eu assinei foi precisamente para o Luís. Uma coisa carregada de simbolismo porque, de facto, foi por isso que eu escrevi. Há uma coisa curiosa, é que tanto tu como o Luís têm uma competição física boa. Tu fazes o quê? Fazes o quê? Um ginásio. Ginásio? Mas qual é a tua profissão? Sou jornalista. Ah, estás jornalista? Sim. Faço testes a carro. Uma revista que se chama Autofoco. Faço testes a carro? Sim. Vai ser maravilhoso. Não, mas tu deves-lhe dar com força no ginásio. Sim, faço qualquer coisa. Ultimamente descobri uma coisa. Os meus amigos, se ouvirem isto, vão dizer que é um fraquinho, não faz quase nada. E pronto, e se calhar têm razão. Vocês também vão ao ginásio, miúdas? Lá na Holanda? Sim. Na Holanda? Em Haia, que não é? A Holanda não é só Amsterdão. Aí eu aprendi com a convidada que é 50 quilómetros de Amsterdão. Eu nunca fui a Haia, mas já fui ao Roteiradão e Amsterdão. Já visitaste a Holanda toda? Quase. E que tal? Ele é pequeno, vê-se no Insta. Mas vais ficar lá a vida toda? Não sei. Não sabes? Depende do trabalho do meu marido. Se foi o mesmo amor, portanto foste a seguir. Mas agora das aulas de Português na Holanda? Exato. Olha, entretanto, estás lá, das aulas de Português, mas tens tempo ainda para escrever livros. Neste caso, escreveste aqui este último, que é a Duquesa de Mântua. Exato. Você foi bem bem, não é? Olha que eu fiquei com várias dúvidas a teres anteriores. É no Norte de Itália. Ah, ok. Olha, e porquê? Porque ela foi vice-rainha de Portugal. Exato, foi por aí. Ela foi importante? Foi, foi. Foi uma figura importante. Ela estava em Lisboa como vice-rainha de Portugal, precisamente na altura em que se dá a restauração da independência, em dezembro de 1640. Portanto, o fim do domínio filipino, o governo da Duquesa de Mântua, corresponde à fase final do domínio filipino em Portugal, que é um período muito interessante, muito conturbado, é um período de crise a vários níveis. E o primo dela, que era o rei Filipe IV de Espanha, decide pôr uma mulher a governar Portugal, porque ele acreditava que, sendo ela uma princesa de santo real e descendente de reis de Portugal, seria a pessoa indicada para conseguir resolver os problemas que Portugal tinha na altura. Portanto, uma mulher de coragem. Exatamente, uma mulher de coragem, uma mulher competente a vários níveis, já com alguma experiência política, e por isso é que ela vem para Portugal nessa altura, mas as coisas já estavam descontroladas do ponto de vista político. E depois vem a Revolução de 1640 e ela acaba por ser deposta. É uma história interessante. Olha, eu nunca tinha ouvido falar na Marquesa, vocês já tinham? Não. É aquela mulher, quem estuda, ou quem sabe aquela época da restauração... A Duquesa, disse Marquesa. Nunca viste falar daquela história do Miguel de Vasconcelos, que vai tirado pela janela? Sim, foi o último defenestrado. Exatamente, o Miguel de Vasconcelos era secretário dela e ela perante... Não acabou bem esse indivíduo. Não, mas a verdade é que perante aquela confusão, os conjurados, que eram os fidálogos portugueses que estavam a aclamar o D. João IV, entram no palácio de armas em punho, há uma revolução a acontecer, o povo vem à rua, o Miguel de Vasconcelos, que foi tido como... Traidor. ...dispiatório, traidor, vai pela janela e ela perante aquilo tudo, o que é que ela faz? Vai por ali fora, chega à janela, à varanda e diz portugueses que é feito da vossa fidelidade. Portanto, ela não tem medo da revolução, ela tenta enfrentar a revolução, tenta... Ela lhe iminécia também de ser atirada pela janela. Exato. Era uma figura mais respeitada por ser uma princesa, por ser prima do rei, etc, etc. Portanto, é uma figura mais respeitada. Estávamos em quê ano? Em 1640? Em 1640, exato. Miguel Vasconcelos fica conhecido na história como sendo a última pessoa em Portugal que foi tirada pela janela, que era uma prática muito... Nessa altura... Está que era uma grande humilhação, morrer sendo tirada pela janela, não é? Nessa altura aconteceu noutros sítios da Europa também, era a prática corrente das revoluções. Olha, ainda não falamos aqui do disco da Cláudia Leal, que aqui vem e que se chama Quarto Crescente. Cláudia, tu fazes imensas coisas, para além de ser espadista, fazes também desenhos animados, uma coisa que é incrível. Bem, não teve ninguém no mundo que se tu falas em desenhos animados, as pessoas não digam-te, gostavam muito de fazer desenhos animados. Dá-lhe, queres ver? Tem uma certa magia. Não gostavas de fazer desenhos animados? Não, já. Não é mentira. De horas capazes de fazer desenhos animados, não gostavas de experimentar? Eu? Sigo. Talvez. Então, eu sou mãe, tenho filhos pequenos, brincamos muito. Eu ouvi a bocadinho que era mal pago, portanto, é mal pago. Portanto, vocês estão a arruinar com a minha tese, obrigado, obrigado. Então, mas fala-me deste teu disco, tens aqui participações incríveis. Tenho, tenho a participação de Pedro Joia, tenho a participação de Rão Chiau, tenho também alguns poetas que escreveram para este disco, que é o caso de Mário Rainho, António Laranjeira, Rui Manuel, Ricardo Maria Louro, Fernando Girão. Fernando Girão também tem dois temas, letra e música, sua autoria. E depois, vários músicos, o Vicky Marques, o Rogério Ferreira, o Rodolfo Codinho, o Carlos Manuel Proença, o José Manuel Neto. Ou seja, tem um leque de músicos e de poetas e de compositores que felizmente aceitaram o meu convite para fazer este projeto. E eu estou muito feliz com o resultado. Com tantos fadistas que existem agora em Portugal, Portugal, a nível de fadista, passa, possivelmente, pela sua melhor fase, não é? Sentes que é difícil tu mostrar-se o teu trabalho? Ou distinguiste-te? Eu penso que é difícil em qualquer área quando há muita gente, mas felizmente que há. E o grande público depois tem uma vasta escolha, não é? Poderás chegar a todos os gostos. E o meu disco retrata um pouco daquilo que eu mais gosto de fazer, é o meu fado. Nesse disco eu também senti a necessidade de compor. Tenho uma letra e uma música. E toquei também. Eu toco guitarra clássica, acompanho-me em alguns fados no meu espetáculo. E, portanto, este disco... És muito completa, tocas guitarra clássica. E a memória. E a memória, para se lembrar-me de toda a gente que participou. Eu espero não me esquecer de ninguém. Às vezes acontece, a gente esquecer de alguém e a pessoa pode ficar triste por isso. Mas, de facto, tive a felicidade de convidar das pessoas que mais admiro para fazer este trabalho. E, como disse, senti a necessidade realmente de tocar, de gravar e de fazer uma música e uma letra. Ora, há uma coisa que as pessoas ainda não conhecem que é a tua música, mas vão conhecê-te. E vai ser agora. E vai ser agora. E vai ser agora. E vai ser agora. Camafeu, a cantar. Agora, a casa via, não é? Agora puxa muito ao sentimento, quer dizer... Pois é, pois é. Sim, a imagem, ultimamente, tem sido... Outro dia fui ver... Não só o fim de semana fui ver. No sábado fui ver a Ana Moura. E no domingo fui ver o Camané. E o fato está mesmo diferente. Fado com... Olha, na minha arena-te, cheio, a ver a Ana Moura. Camané é completamente disputado no CCB. Pá, e eles estavam eles. São duas coisas muito distintas. São duas pessoas que me tocam profundamente. Estava que a Ana Moura me tocasse mais um bocadinho hoje. Mas a verdade é que são duas fadistas incríveis, não é? São absolutamente notáveis. E o fado... Eu acho que ele se aproximou das pessoas. Não tens essa ideia? Sim, aproximou-se, sem dúvida. Porque há uma nova geração, há uma nova forma de cantar também. Não fugindo quanto a mim. Não se deve fugir àquilo que é tradicional, às raízes. E, por que não, dar uma nova roupagem àquele fado, se calhar mais antigo, e trazer novas versões. Que eu acho que é isso que os fadistas desta nova geração têm feito. E bem feito. Um fadista pode não ter a Amália como a sua principal figura? A Amália é um caso de grande sucesso, incontornável. A Amália é a figura-chave do nosso fado. Há pessoas, de facto, que não a têm como referência. Têm outros fadistas. Mas é raro. Mas é raro. Eu tenho também como referência. A Reggae não te... Eu tenho como referência também a Amália Rodrigues, entre outros fadistas. Mas, sim, a Amália é, de facto... Assim, dos mais contemporâneos, quem é que tu gostas mais? A minha pergunta também é aqui para a Joana. Joana, quem é que te dirá do sério? Eu gosto muito da Ana Moura. Gosto muito. A Ana Moura. Já a viste a vivo? Não, ainda não vivo. Mas eu gosto muito. Pode ser que ela vá tocar à Holanda para os imigrantes. Sim, é verdade. Bem, a Ana Moura já deve ter ido à Holanda 30 vezes. Com certeza, não é? Ela está sempre a viajar. Ela vem para cá. E tu, João? Gosto do Camoné. Gosto da Marisa. Vou ver se gosta agora aqui. Eu espero que sim. Demos que o Camoné é, como se sabe, o bifiquista. O que ainda lhe dá mais valor. Exato. Claro. Isso é importante. Isso é muito importante para um fadista, não é? Olha, nós estamos aqui a passar vídeos, sugestões. Agora vamos ver um vídeo Escolha do João. Escolha do João. Minha dear Estevon, se você pode manter sua cabeça quando todas as suas 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 próprias. Se você pode confiar seu coração quando todos os seus seus desens se achar aeir você e se você pode fazer garantir seu próprio eu. Só uma coisa que é assim. Seus olharem e a relaxa. Se você pode ir. e não fazer suas 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 ações. Se você pode pensar e não fazer o pensamento seu objetivo. Se você pode se encontrar com o triunfo e o desastre e se tratar esses dois impostos só o mesmo. Se você pode se sentir a verdade que você tem falado e se torna por fãs que fazem uma caixa para o fãs ou se veja as coisas que você deu sua vida, que você tem sido mortos. Se você pode se torna e construir uma caixa para o fãs que se torna. Se você pode se encontrar a palavra de uma palavra como esperança e não demanda, é sua perseverência que eu aprendi. Você vai um dia entender. Se você pode fazer um erro de todos os ganhos E risco tudo com o PIGSKINS Toss E aí você pode começar novamente E você pode começar de novo E nunca mais a palavra sobre o seu perdão É claro que o Seavon Ross, wide receiver Out of Central State, vai un-drafted His injuries certainly cost him here today If you can force your heart and nerve And sinew to serve your soul long after they're gone And so hold on when there's nothing in you Especially the will which says to them Hold on I mean, this kid has fought hard for what he's gotten They're gonna get a good look at him tomorrow If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run Yours is the earth and everything that's in it And which is more You'll be a man, my son Já está a escolha do João Teve a palavra com isto Convita-los de hoje O João que sobreviveu a três cancros É uma história, é uma história incrível João, houve algum momento em que tu pensaste que ias morrer? Muitos Muitos momentos Em muitos momentos que ias morrer? Sim, houve vários Fizeste alguma coisa logo, tipo... Não, não, não Escreveste uma cartinha logo, tipo, para o caso disto da... Não, preocupa-me em não morrer Em fazer qualquer coisa para que isso não acontecesse Como é que fizeste para não... Bem, toda a gente diz Ah, mas aqui, coragem e tal Mas o que é que se faz para não morrer? Sim, de facto... Para tirar isso da cabeça A parte da coragem não é... Há muita gente que me fala nisso Eu não me identifico muito com essa coisa da coragem Porque, na altura, a única coisa que eu queria Era, de facto, sobreviver e viver, sobretudo Que era aproveitar o que tinha, no momento Eu não sabia quanto tempo mais é que ia durar Se ia durar mais 20 anos Se ia durar mais 20 minutos Pronto, porque um doente oncológico Embora possa ficar durante muito tempo doente E sobreviver Não se sabe onde é que pode acontecer Pode apanhar uma infecção e morrer E eu preocupei-me mais em viver na altura E aproveitar o que tinha na altura Mas apressaste alguma coisa? Tipo, imagina, vou fazer já esta viagem É para o caso de... Não, não, não Não, ok O que fiz foi uma viagem depois de estar curado Isso sim E se pensava muitas vezes Quando estava doente Pensava sempre em coisas que podia fazer Quando estivesse bom Mas foi uma viagem mesmo física Ou foi uma viagem mental? Não, isso Viagens mentais fazia todos os dias Ok Aliás, eu acho Boa parte da minha recuperação A boa recuperação Tem a ver com isso Tem a ver com o facto De passar muito tempo a imaginar Que estava bom Que o cancro estava a sair do corpo Aquela questão da visualização Que eu acho Sonhavas com isso? Se eu sonhava, sonhava Claro que sim Sonhava a dormir e acordado também Mas a dormir tinha muitos pesadelos Sobretudo Tinhas? Muitos, muitos, muitos pesadelos Tinha São coisas assustadoras Mesmo depois ficavam Durante muito tempo Continuei a ter muitos pesadelos Mas felizmente passaram Bem, se estão bem curiosos Com esta história do João Sabam que este é o livro Que acaba de sair E que a conta É uma história incrível De alguém que sobreviveu A três cancos Uma pergunta Estou muito curioso Durante os tratamentos Ias ao ginásio, não é mesmo? Ia Ia O que se passava Eu cada vez que fazia Um ciclo de quimioterapia Era uma semana internado Inicialmente No primeiro cancro Que era uma semana Depois no segundo e no terceiro Passaram a ser oito dias Ficavam no IPO Em Lisboa Internado Quando saia de lá Ficava quatro, cinco dias Em que tinha muita dificuldade Em caminhar daqui para aí Mais ou menos Os pulmões ficam saturados de água O corpo está completamente entupido De químicos Portanto tinha muita dificuldade E a bolubina descia Portanto eu não tinha energia para nada Passado quatro, cinco dias Aquilo começava a subir E de repente Eu ficava com energia E recomeçava imediatamente A treinar Para quê? Para aproveitar Aqueles quinze dias Em que ficava Sem fazer o próximo ciclo Para tentar ir trabalhar Eu trabalho no bairro alto Num quarto andar E só quando estivesse fisicamente apto É que podia ir trabalhar Para subir aqueles quatro andares Porque caso contrário Era impossível E portanto eu interrompia Sempre as baixas Para ir trabalhar Para estar ocupado E treinava Claro que sim E pronto Falaste que fizeste uma viagem Que viagem foi essa? Uma Cabo Verde Uma coisa Que tal? Eu passava a vida a dizer Que nunca tinha ido Para um sítio de água quente Cabo Verde não é Muito quente Mas é morno É bom E gostei muito Olha nós temos que fazer aqui Um intervalo Mas vamos fechar Apenas é só porque o João Falou em Cabo Verde Com um pequeno vídeo Apenas é só que a família Eu vou te ver Então eu vou te ver E não consegui ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não tem, por enquanto não tem programa, mas calhar Em breve, provavelmente Tem um livro, tem um livro que se chama O Sofrimento Pode Esperar Este livro relata a sua impressionante história De alguém que sobreviveu A três cânculos E pode ser francamente inspirador Para Para as pessoas que podem passar a assimilar A situação ou conhecem alguém Não deve haver ninguém Em Portugal ou no mundo Que não tenha alguém próximo Que já teve este problema Vocês já disseram que Que viveram de perto De uma situação destas, não? Infelizmente não com o mesmo desfecho Pois Estás a pensar nisso, não é? E fala-se cada vez mais Mais nisso Bom, há aqui um livro que nós ainda não falamos Que é este As Avis As Grandes Rainhas Que Partilharam o Trono de Portugal Na Segunda Dinastia Qual foi a mais devassa? A mais devassa? Das rainhas? Dessas rainhas? Assim, nessa perspectiva Isso é uma boa pergunta Nunca tinha pensado assim Nunca tinha pensado a essa pergunta? Não Isto parece-me tão lógico Estás a ver Tão obrigatório Não sei Não sei Elas eram todas bastante Piedosas Religiosas Eram Não havia assim nenhuma louca Não, nesse caso E uma rainha de Portugal Que ficou assim muito conhecida Por ser assim um bocado Pois, mas nesse caso Não, não me parece Não me parece que fosse o caso Era bom ser rainha Dizia ser melhor Do que ser qualquer outra coisa Ok, sim, está bem Mas aquilo depois com o rei Normalmente Quartos para começar Eram separados, não é? Sim Os reis não tinham grande fama De serem muito fiéis Pois não Nem todos eram E eles feriam um bocado Mas alguns também eram Alguns também eram Afeiçoavam-se E embora fossem casamentos Combinados muitas vezes Sempre politicamente Mas muitas vezes Desde que eles eram pequenos Acontecia E aconteceu Eles se casarem Praticamente Em muitos casos Só se conhecia No momento do casamento Mas depois Ganhavam ali Não vou dizer que fosse amor Paixão Mas ganhavam uma estima Uma amizade E uma relação de confiança E em muitos casos Estas rainhas eram O braço direito A pessoa de confiança Do rei Nomeadas regentes Em caso de haver algum problema Caso o rei morresse Antes do esperado Por exemplo E deixasse um filho menor Por exemplo A dona Catarina de Bragança Desculpem A Catarina da Áustria Foi a... Era a avó Do Dom Sebastião E foi ela Que tocou O Dom Sebastião Que era pequenino Não tinha pai E o Dom Sebastião Foi o rei com 3 anos E quem governava Era a avó Portanto Eram pessoas De confiança Do rei Vocês gostam de estar E a de Portugal Tu gostas de João Sim Aliás, eu ia fazer uma pergunta Tens-se estudar muito Para escrever estas coisas Sim, exige bastante investigação Mas pronto Para a torre do tomo E não só É para a neto Não, mas mesmo fisicamente Arquivos e bibliotecas E para fazer esses livros Tive que ir só Não só em Portugal Mas também em Espanha Muitos arquivos e bibliotecas Porque o que eu escrevo aí É resultado mesmo De uma investigação Eu fui ver os documentos Cartas da época Investigação Algo que o jornalismo Cada vez tem menos Porque não há dinheiro João, tu aqui és jornalista Como é que tu vês O jornalismo atual? Vejo que é um jornalismo descartável Basicamente Esta coisa da internet Eu embora seja um utilizador Da internet Como todos nós Na parte do jornalismo A coisa não foi Ou melhor Não foi muito bem gerida Mas também não há hipótese Porque toda a gente Tem um site Toda a gente escreve notícias Já não segue Aquele código de ontológico Eu não sou jornalista Assim há tantos anos Há 17 anos Mais ou menos Mas mesmo quando eu comecei Ainda havia alguma preocupação Em confirmar as fontes Sim E atualmente Parece-me que já não Já há muito pouco disso Olha, já agora O que é que a imprensa Tem dito do teu disco? Qual é? Como é que tem sido A receptividade? Já leste alguma coisa? Não, ainda não Como foi há pouco tempo Fiz apenas algumas rádios Estou a fazer agora Este teu programa Obrigada pela convite E tu já fizeste rádio Não é? Sim, também Há muitos anos Em 2000 Com o profissional José Barata Convite dele Ele cantava Outro género musical Estava a começar A cantar fado Nessa altura E ele disse Por que não? Por que não? E comecei a fazer rádio? E comecei com ele Com ele Era incrível Era de manhã Tínhamos muitos ouvintes Que eram direto Tínhamos muitos ouvintes Que ligavam para nós Eu já os conhecia Apenas pela voz Sabia o nome deles todos Eram-nos uma família Era incrível Gostei muito Na rádio Voz da Almada Saudades desse tempo Diz-me Tu agora vais-te dedicar Em absoluto À tua carreira Enquanto fadista? Sim Eu sou profissional Já há alguns anos Aliás Cantas em algum sítio? Eu cantei Sim Mas cantas em algum sítio fixo? Sim Estou no Marquês da Sé Não estou todos os dias Mas podem acompanhar-me Na minha página do Facebook Canto também Nas outras casas de fado Quando assim Surge o convite E que eu vou com muito gosto Como é que é o ambiente De uma casa de fado? Uma casa de fado É realmente onde o fado Acontece genuinamente Eu costumo dizer Que é lá que se aprende a rezar Para que depois Quando as orações Saibam de cor E só restar a alma Podermos estar então Preparados para os grandes palcos E de facto A casa de fados É onde nós conseguimos Exprimir Na sua verdadeira essência O que é o fado Exprimir esses sentimentos E mesmo cantando Em português Conseguimos comunicar Esses sentimentos A pessoas que são estrangeiras E sentem alegria Tu agora dizes É tão engraçado Quieta Tu já partes do princípio Que a grande maioria São turistas Sim Geralmente são turistas Mas também há portugueses Mas aquilo que eu quero dizer É que Cantando em português E a pessoa sendo estrangeira Não percebe aquilo Que eu estou a dizer Consegue sentir alegria Consegue sentir tristeza Os japoneses adoram 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 O que os japoneses entendem? Eu adorava saber Gostava de lhes perguntar O que vocês entenderam? O que é que gostam tanto disso? O fado acontece O fado acontece Ali nas casas de fado Na penumbra Há uma energia Há um sentimento Que se consegue transmitir E isso quando estamos todos perto Uns dos outros Acontece mais facilmente Tu vais tirar Uma tese mestrada em sociologia? Uma tese mestrada Eu vou-me realmente Candidatar à licenciatura Agora Brevemente E que vai ganhar em tempo? Há sempre que Quando nós gostamos De fazer alguma coisa Existe tempo para tudo E de facto Os estudos Foi algo que eu tive que Deixar a meio Por causa de fado? Não Porque também fui mãe E pronto A vida às vezes não corre como A gente gostaria que corresse E agora eu achei Que era a altura certa Também A maturidade é outra Este novo ciclo Que se abre na minha vida É outro E por isso também Eu disse que se chama Quarto decrescente É uma fase de É por causa disso? De crescimento De maturação E portanto Eu tenho vontade De o fazer E vou-me candidatar De facto À licenciatura de sociologia Para perceber Tens quantos filhos? Tens um? Tenho uma Tenho uma mariana Uma filha? Quantos anos é que têm? 15 15 anos? Sim Bem, tu tens um filho com Deixe-me adivinhar A pessoa com 9 Tenho um filho com 13 E uma filha com 16 Uou Olha, mas Espera aí Eles estavam em Portugal Ah, um é que saiu Quando tinha 9 anos Ou tinha 10 Não, saiu com 10 O mais novo saiu com 10 Exato, exato Ok Portanto Foram para a Holanda Exato E como é que foi A adaptação deles? No caso Da minha filha Foi muito fácil No caso do meu filho Foi mais difícil Porque faltava Ele não amou? Ele faltava-lhe a motivação Ele preferia ter Continuado cá Tinha cá os amigos Exato Mas isso todos Temos cá os amigos E a família Mas eu acho que A Holanda Vais cá sem aqueles amigos Eu acho que os meus amigos Continuam a ser os meus amigos Não estou é com eles Tantas vezes Mas se formos a ver bem Às vezes nós Na nossa vida profissional E na rotina Quantas vezes Os amigos não acabam Por ficar Assim De parte E não estamos tantas vezes Com as pessoas Quanto gostariam E agora O que é o facto É que cada vez que eu venho cá Eu estou com os meus amigos Porque aproveitamos Já que eu estou cá Vamos juntar-nos com os amigos E então acabamos E aqueles amigos Mesmo que quando vens cá Não conseguem estar contigo Dizem assim Olha não tenho tempo Nós te vias-vos cá Dizem assim Olha deixaste de ser o meu amigo Felizmente não está acontecendo Devia haver uma notificação Dizem olha Deixaste hoje de ser o meu amigo Vindo ao lado da propósito Como não me percebeste Só por um bom motivo Eu aceito Na vida real Também devia dar Para bloquear os amigos Não é tipo olha Ou aquelas pessoas Que nós encontramos na rua E que a única coisa Que sabemos dizer é Temos que ir almoçar Um dia destes Pois Não temos conversa nenhuma Com a pessoa e dizemos Exato Eu nem queria imaginar Como é que seria esse almoço Não tenho mais nada Para dizer a essa pessoa É não ser combinado Quando somos amigos Com quem nós queremos estar Somos nós a marcar o almoço Ou se calhar até a convidar Para o almoço Ou a dizer dia tal Às tantas horas Naquele sítio E aí sim O almoço acontece Porque nós queremos estar Com os amigos E porque os amigos Também supostamente Querem estar connosco Ou querem almoçar Não sei Querer João A tua vida Foi uma loucura Não é? Mudou Mudou a forma De tu a veres Mudou Mudou Como é que tu a vias E como é que tu a vias Agora? Vivia muito mais depressa Vivia muito mais depressa? Vivia mais depressa Provavelmente não dava Tanta importância A uma série de coisas Que dou agora E não valorizava Muitas pequenas coisas Que tinha E agora valorizo A tua personalidade Mudou também? Eu acho que não Não Ficou igual? Ficou igual Fiquei até Um bocadinho Menos tolerante A algumas coisas Menos tolerante? Que engraçado Exato Aquela coisa De acharem que isto Ficamos todos Muito mais compreensivos E etc Não fiquei Aliás Não havia forma De ficar mais compreensivo Com estupidez Com mentira Porque Realmente Perante uma doença E quando nós temos A iminência De morrer E disto desaparecer tudo De facto As coisas Ficam muito pequeninas As coisas Que não têm importância E acabam por esfumar E E é por isso Que eu fiquei Menos tolerante A essas coisas Há mentira Há falsidade E comecei a valorizar Muito mais os amigos Por exemplo Valorizar muito mais As pessoas De quem gostam Falo da família Provavelmente dita Porque também entendo Que a família Quer dizer Nós não escolhemos Eu tenho muitos familiares Que são muito meus amigos E que eu amo muito E há outros Que não têm assim Uma grande proximidade São família Porque são A família Não escolhes Como se costuma dizer Claro Só és responsável Para os amigos E é uma escolha tua Claro Já agora Durante esse período Notavas que as pessoas Eram diferentes contigo Porque às vezes Pode haver aquele Para aquele sentimento Estás olhar para uma pessoa Tipo Este gajo está lexado Tipo E agora Sim Às vezes as pessoas Não dizem Não é? Sim Eu agora não tenho cabelo Não é? Fiquei careca Tu tinhas cabelo? Tinha Ah Mas era ficar de banho? Sim Tinha bastante cabelo Fiquei careca E agora percebe-se Que eu sou careca Careca saudável Não é? E quando alguém Perde o cabelo Por causa de uma doença Percebe-se também Que é por causa de doença E acontecia muito As pessoas olham Não há nada a fazer Olham E ficam a olhar E no ginásio E eu na altura Olhavam claro E eu na altura Habituei-me a olhar As pessoas nos olhos E ninguém consegue Ficar focado nos olhos De uma pessoa Que tem uma doença dessas Porque se nós o encaramos Deixam-me a olhar Não era sequer Uma arrogância da minha parte Não Eu fazia aquilo Era normal Porque também não Não me sentia bem Que olhassem para mim Assim E eu também olhava Se ria Muitas vezes Bem Quem Realmente É olhada muitas vezes É a Cláudia Leal Que tem este disco E nos seus concertos É o centro das atenções Não é? Cláudia Já que disseste Que tocas Neste caso cantas Também podes tocar isto Saberes A guitarra clássica Eu toco Toco e canto Também E és a Marta Pereira da Costa A Marta Pereira da Costa Sim É uma exímia tocadora De guitarra clássica É a única mulher guitarrista Agora desta nova geração Penso que houve Antigamente Acho que houve Uma mulher guitarrista Também Ou mais que uma Não é muito frequente Não é muito vulgar Não Porquê? Eu acho que é um instrumento Extremamente difícil E a Marta É uma mulher de coragem Mas as mulheres não têm essa coisa Agora estão emancipadas todas Sim, mas é difícil Ela é um instrumento Que requer muita força Requer força? Sim, eu acho que sim Requer mais força Até que a guitarra clássica E é muito difícil São 12 cordas Algo que não deve ser Nada, nada fácil Cláudia Leal Convidada deste programa É a altura de Vermos mais um vídeo Escolha Escolha da Cláudia Odeio tudo o que esteja Entre nós dois Meu amor Odeio tudo o que esteja Entre nós dois Meu amor Ora, há aqui uma coisa Que está acontecendo no programa É que a Joana A nossa autora deste livro A Duquesa de Mantua Ela trouxe vídeos incríveis Um deles É particularmente fantasioso Porque basicamente É num centro comercial Onde de repente Acontecem assim coisas Quer-se explicar? É como se fosse um quadro vivo Depois vai reconstituir Uma das principais obras Do pintor Holandês Rembrandt É uma aventura muito conhecida Muito conhecida Que está num dos museus Talvez um museu mais importante Amsterdão E esse museu Esteve em obras Muitos anos Reabriu há três anos E então esse vídeo Faz parte da campanha De chamar as pessoas ao museu E eu penso que isso na Holanda Resulta extraordinariamente Que os museus São sempre cheios E não é só de turistas Estão sempre cheios As exposições São um enorme sucesso Os holandeses gostam de ir a museus Gostam de ir a museus Em Portugal isso não acontece Pois não Mas na Holanda acontece Eu acho que há ali O marketing O que eles fizeram? Eu acho que tem a ver Com a educação das pessoas Acho que há um grande investimento Na educação É um investimento na educação Que já dura há séculos Portanto As pessoas já sabem ler E escrever E são alfabetizadas Há muito mais tempo Do que em Portugal Por exemplo Portanto a educação Para mim é uma das questões E depois há dinheiro Há marketing Há dinheiro para criar exposições E para atrair as pessoas E há ventas conhecidas também E pagam-se as museus E os pintores são espetaculares Pagam-se Pagam-se Mas eles também têm um sistema Para as pessoas que vivem lá Que dá para comprares Um cartão anual E vais aos museus todos Que queres durante o ano todo E sai baratíssimo E nós temos esse cartão Olha que foi uma boa ideia Que podíamos importar para cá Exatamente A última fase Em que fui a resolver Aos museus Com o meu filho Também tenho um filho Também tens um filho Seve-me-se bom Eu tenho 10 anos E resolvei ir visitar uns museus E fiquei até escandalizado Com o museu do Benfica Que é caríssimo O museu do Benfica é caríssimo? É mais caro que os outros todos Verdade Paguei 15 euros Para mim e para ele Fui ao museu de arte antiga E ele não pagou E eu paguei 3 euros Ou 4 euros Fui ao museu do Benfica E foram 15 euros Mas é o melhor museu De sempre Pode ser Sim, isso claro Isso não vai haver nenhum Quem é que me disse Que no museu do Porto Cá o minuto 92 Lá do Kelvin Incrível, não é? O que faz marcar um gole do Benfica Inacreditável Em figuras Bom, nós temos aqui O vídeo que estava a falar A Joana Vejam só Que é uma iniciativa incrível Que é uma iniciativa incrível Quem é que me disse Que é uma iniciativa incrível A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que tu disseste ao teu filho Sobretudo essa? Disse tudo Ele era pequenino Tinha um ano e meio Dois anos mais ou menos E não entendeu nada, não é? Sim, depois cresceu com aquilo Sim E houve uma altura em que se apercebeu E eu quando fiz os transplantes O transplante acontece numa sala assim pequenita Tem vidro de um lado e vidro do outro Tu tens de ficar para aí 3 semanas, não é? Sem poder estar com a aula? Sim, fiquei 23 dias a primeira vez E 30 e poucos a segunda Não tenho bem presente Pronto, e ele ia lá visitar E lembra-se perfeitamente disso Desculpa, o que é que tu faz? Perceba uma coisa que as pessoas não... Ah, o transplante O que é que se... Espera O que é que se faz durante esse período? Ah, o que é que eu fazia? O transplante da medula Para usarmos aqui uma metáfora É como se tu fizesse um... Uma diálise Sim, mais ou menos Sim, é como... O processo do transplante São células É como se desligasse a máquina e voltasse a ligar, não é? Basicamente é É destruir a nossa medula Sim, é onde se produz tudo e mais alguma coisa Na nossa medula As nossas defesas A hemoglobina, todas aquelas coisas E a quantidade de quimioterapia Que nós levamos em dois dias É tão forte Que acaba por destruir aquilo E então, durante uns dias Os valores começam a descer Até bater no zero E o dia zero É quando nós não temos defesas nenhumas E uma pequena constipação Ou uma coisa qualquer Portanto, por isso mesmo É que tem que estar isolado Para não... Claro Uma pequena constipação pode... Como é que passavas os teus dias? A ler? A ler? A computador? A escrever Eu tinha computador Mas usava pouco Escrevia o diário Eu escrevia à mão Escrevia o diário Do transplante À mão Enquanto lá estava E em folhinhas Lia Via um bocado de visão E pensava Pensava bastante Bem, esta história é incrível Há poucas histórias Que poderão bater a desta O João veio aqui E falar-nos sobre este livro Que está a aparecer agora É a história De alguém que conseguiu De facto Ultrapassar Três cancros O livro chama-se O sofrimento Pode esperar Mas este programa não Porque tem que acabar A Cláudia A Cláudia Leal Veio aqui Apresentar-nos o seu disco Que se chama Quarto Crescente E a Joana A Joana Veio aqui apresentar O seu mais recente livro Ela que vive Há três anos Na Holanda Veio-nos falar sobre A Duquesa de Mantua A princesa italiana Que foi vice-rainha De Mantua De Mantua Eu disse De nada na parte Agora que eu ia acabar Com chave de ouro Engano A princesa de Mantua A princesa italiana Que foi vice-rainha De Portugal Também nos falou De um outro Este livro Há quantas é que saiu? Em 2009 2009 Aqui a Zavis É mais fácil dizer isto Ora Nós temos que acabar Mas vamos acabar Com o vídeo do Unicef O que é que achas? Acho bem É um vídeo Quero agradecer aos três Por terem vindo Vejam este vídeo E digam lá Se Portugal não é um país lindo É mesmo E bem pacífico Nós vimos dizer Muito bem da nossa vida Puxo Puxo Tame-tu Tame-tu Haditha Haditha Al- dynasty carpet In- In-insane Juninho ف странa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL